Se é pegada de raqueiro, João Gomes tá na voz E um pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, raqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de raqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, raqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de raqueiro, João Gomes tá na voz A Lugandã, essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de raqueiro